Eu sou Julia Arbex, nasci em Volta Redonda, estado do Rio, atualmente eu vivo entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O desenho sempre foi um refúgio para mim, sempre naqueles momentos que eu não sei o que fazer, eu volto para o desenho, eu vou desenhar, mas hoje o desenho é pensado num campo expandido, tridimensional, acidental. O trabalho Terra Plana é um desenho de instalação, eu faço um desenho de carvão sobre papel e mergulho esse desenho num recipiente com água. O carvão é destacado do papel e fica flutuando na água. Só que esse processo faz com que o desenho que eu tinha feito originalmente, ele seja reconfigurado. Uma série que eu chamo de deslocamentos continentais, ele deriva desse trabalho Terra Plana. Ele é o processo inverso. Depois que o carvão está flutuando na água, eu recolho ele com outro papel e mais uma vez o desenho muda, ele se reconfigura. Eu não tenho controle sobre o desenho final. As ideias desse trabalho, eles partem de um interesse em pensar noções de impermanência, permeando questões geológicas e geopolíticas do planeta. A gente tem sempre um mapa e o território do planeta se reconfigurando, seja por guerras, por desmatamento, por novas construções narrativas sobre o território. Também as questões geológicas, que são às vezes invisíveis para a gente, temporalmente invisíveis, como o movimento das placas tectônicas, que podem causar um terremoto e partir um território ou fazer a erupção de um vulcão. Por isso que me interessa tanto trabalhar com o material, com o carvão. Agora eu estou fazendo uma série que chama Escorpo. São construções de uma amálgama entre carvão e argila. São dois materiais tidos como primordiais para a história da arte, os primeiros materiais. Mas o que me interessa é pensar nessa matéria que já estava aqui no planeta antes da gente e que provavelmente vai permanecer aqui se um dia a gente não estiver mais aqui. O que me interessa é pensar nesse tempo expandido para além do tempo dos seres humanos. E para mim isso é muito potente. E para mim isso é muito bom.